Bem amigos da rede YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E atendendo a milhares de pedidos, hoje vou apresentar a chave de impacto à bateria da marca TAF. Pois literalmente foi vocês que botaram essa ferramenta aqui no canal, pois teve muitos e muitos pedidos. Desde a época que eu apresentei o primeiro vídeo daquela chave de impacto verde da marca N, vocês já vinham me pedindo o vídeo da chave de impacto da TAF. E aí o site FTF viu a choradeira de vocês e enviou ela para mim fazer um review bem completinho para vocês. E tanto a marca N quanto a marca TAF são vendidas pela FTF Imports. Então quem tiver interesse em adquirir esses produtos, não deixe de conferir os links na descrição do vídeo. Pois eles têm um ótimo preço, boas condições de parcelamento e um frete grátis. E já aproveitando o embalo do jabá que eu fiz para a FTF, também já vou fazer a minha mandingagem a vocês. Que é que vocês me ajudem a bater a meta de mil likes nesse vídeo e 300 comentários. Então galerinha, capricha o dedo no like. E também comentem livremente o que vocês acham dessa chave de impacto. E obviamente eu vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva e que também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas chega de comerciais, vamos focar no review do nosso produto. Então pessoal, o que essa chave de impacto tem de tão especial para todo mundo querer ela? Então, ao meu ver, o principal ponto que ela tem de diferenciar as suas concorrentes é ter um ótimo custo-benefício. Praticamente ela tem um preço imbatível dentro da categoria. Ela custa bem menos que outras chaves de impacto concorrentes. Dependendo do modelo aí, vai custar até o dobro do valor dela. Mas agora a hora mais esperada do vídeo. É a hora do unboxing. Para quem não viu o modelo, o modelo está aqui. Uma bela maleta para transporte. Aqui está um guia manual rápido. E aqui acompanha uma alça de segurança ou uma alça lateral para a gente fixar na chave de impacto. Aqui possui duas baterias de 21 volts de 3 amperes. Bateria de lítio com encaixe tipo slide. Aqui tem um carregador estação, aquela base que a gente prende aqui. E o tempo estimado de recarga da bateria é uma hora e meia. É um carregamento já com tempo bom de carga. E aqui mais alguns acessórios. Que a gente vai usar dependendo do tipo de soquete que a gente for acoplar aqui. No caso deste aqui e alguns que eu vou usar, não precisa. E também acompanha um soquete de impacto de 22 milímetros. E aqui dentro da maleta, mais nada. Então pessoal, esta máquina possui um motor BL ou Brunches. Que é um motor de última geração sem escovas de carvão. Este motor traz inúmeros benefícios. Traz maior performance, maior autonomia de carga e maior vida útil. Ou seja, é um motor que foi desenvolvido para um uso mais pesado. Possui uma empunhadura emborrachada e ergonômica. E apesar de ser uma ferramenta bem robusta, não é pesada e tem o corpo bem balanceado. Também a gente vê uma ótima qualidade dos plásticos e borrachas. Possui um encaixe quadrado para soquetes de meia polegada. Mas a gente também pode adquirir um adaptador a parte para usar bits, Philips, Penda, Pose Driver, etc. E de preferência que este adaptador seja de impacto também. Possui velocidade variável, reversível e freio instantâneo. E possui luz LED para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. E bem aqui nessa parte do peito do pé da máquina, possui um painelzinho de controle. Primeiramente a gente vai ver aqui onde está meu dedo, que é o LED indicador de nível de carga de bateria. E bem aqui a gente faz o controle das duas velocidades eletrônicas. Aqui a velocidade baixa e aqui a velocidade alta, low e high. Essas duas velocidades que eu acabei de mostrar é na função apertar. Pois ela também tem duas funções diferentes na função desaperto. Que é o modo normal para desapertar. E bem aqui, ó. Aqui onde acendeu esse pinguinho, ela possui um segundo modo na função desapertar. Seria um modo eletropulse, ou pulse, ou pulsar. Que é onde ela vai fazer um desaperto mais sensível. Vou mostrar para vocês na função normal, sem estar ligado o eletropulse. Agora está ligado. Então pessoal, agora eu vou fazer um esclarecimento sobre o torque máximo que é discriminado em chaves de impacto. Isso serve para qualquer chave de impacto de qualquer marca. E como a gente está vendo aqui na etiqueta da nossa chave de impacto, está discriminado 300 N. E o RPM máximo é 2200. Então é o seguinte, no caso esses 300 N é para desaperto. Este é o torque. Quando for para aperto, não é este aí. Geralmente fica entre 60% a 70% do torque máximo. De desaperto. No caso dessa aqui, a gente teria 180 N para aperto. E agora vamos sanar aquela dúvida. Se cabe ou não cabe na bateria da Makita. Então pessoal, eu já tinha feito o teste. É claro, não cabe galera. Infelizmente não cabe. Isso aí ficou uma exclusividade da marca N. Aquela cabe perfeitamente. É só ir lá assistir o vídeo. Mas fim de papo. Agora vamos pôr essa bichinha no trabalho. Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.